Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha lá, dá pra ver que é um multiplayer. Eu espero que seja igual ao DayZ. Pô, foda que ele não matou o bicho. Agora matou. Cara, os caras não conseguem fazer um impacto igual o do... Igual o DayZ, cara. Não consegue, não adianta. Imagina um multiplayer do DayZ assim. Lola-cola. Olha lá. Olha lá. Quantos tiros o cara deu? Pô. Pois é, tinha que desmembrar. Também acho que a Night Dog podia arriscar o mundo aberto, né, cara? Fazer alguma coisa assim. Porque, pô, você fazer um jogo assim sem história... Que as pessoas fazem o próprio mundo é muito mais fácil do que você fazer um... Um, um The Last of Us. Você tem que contratar ator... Aí Minha muito Daisy Essa porra Aí o foda é que os caras facilitam As coisas pra tipo assim O Daisy quando você morria você perdia tudo Aí os caras facilitam Hoje em dia porque senão a galera reclama Por exemplo Online do Red Dead Eu acho que tinha que ser assim Morreu perde tudo Mas não Tu morre, tu volta ali na esquina Tu consegue correr atrás do cara Que te matou e matar ele No Red Dead Vamos ver agora Esse novo Essa nova gameplay aqui Foda essa música ridícula que botaram no jogo Vou diminuir aqui bastante Pra não ficar merda Tá vendo? Aí quando sai esse trailer aqui Tu já fica assim Pô, por que os caras botaram essa música idiota? Cruzana Olha esse boneco aí Isso daí parece ser um lobby, né? Olha lá Igualzinho o Daisy O cara com capacete de moto Olha lá Olha lá Melhorou a física Olha lá Olha essa parte aí do shopping Cara É, cara É difícil de acreditar Esse aqui Cara, eu acho que é tipo o Daisy Eu acho que é tipo o Daisy Pô, os caras podiam ter botado um bonequinho Sem ser esse cabelo branco feio aí, né? Olha lá É muito Daisy Pois é A música escrota, cara Pois é O lobby só serve Para o cara ficar pulando Isso aí O bom do Daisy Que não tem Não tem Ah, tem um pulo O Daisy tem um pulo, né? Mas é ridículo Ninguém usa Olha isso aí Dá para você fazer a tua casa Ele vai mostrar a casa Você colocando as coisas Cara Olha lá Esse jogo vai ser foda, hein? Imagina te juntar uma galera Para jogar essa porra É, o boneco é o Roberto Justo Olha a física do carro Foda que esse é o tipo de jogo Que a gente sabe que sai cheio de problema, né? Cheio de problema A porra não funciona Cai a conexão Vai ser uma pica E a data Vai aparecer a data aí agora Eu acho que é 2022 Né? É, do jeito que o pescista gosta É verdade É 21 do 6 De 2022 É só para PC, né? É só para PC, né?